Minha gente, 6h37, véspera da Black Friday, muitas pessoas foram ao centro de Maceió em busca do melhor preço, né? Teve quem ficou tentado com as promoções, mas outros que são mais cuidadosos, mais desconfiados. Veja como é que estava esse movimento já hoje, na véspera da Black Friday, na reportagem da Mônica Hermírio. Uma das datas mais esperadas pelos comerciantes e principalmente pelos consumidores que buscam encontrar descontos e promoções de verdade. A Black Friday tem ganhado cada vez mais espaço no calendário e nas listas de desejo das pessoas. Algumas não se deixam seduzir, como a Eduarda, que veio sem expectativas e comprou só uma blusinha. Só eu comprei a roupa mesmo. A Black Friday não te encantou? Não me encantou não, esse ano. A Mina Dalva veio às compras, mas diz não se deixar levar pelas promoções. Estou precisando de muitas coisas, mas estou deixando terminar minhas dívidas, porque eu não gosto de comprar tudo assim, né? Num impulso e depois vai chorar, né? Já a irmã dela, a Lourdes, estava já há algum tempo pesquisando um ventilador. E agora vai conseguir amenizar o calor sem fugir do orçamento. Estava querendo esse ventilador há muito tempo já? Muito tempo. Agora aproveitei a oportunidade, né? Estava esperando só a Black Friday, foi? Foi. E até quem não pretendia gastar nessa Black Friday, mas vinha acompanhando os preços, viu a oportunidade de garantir a TV nova e fazer a alegria da criançada. Vou dar uma olhada e quando chegou, a gente comprou. Aí não queria, foi a oportunidade que apareceu? Foi. Mas sempre costuma pesquisar, quando quer comprar alguma coisa, sempre pesquisa? Pesquisamos. Pesquisamos. Essa é a 13ª edição da Black Friday aqui no Brasil. A data exata muda todo ano, mas acontece sempre no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, que é uma comemoração norte-americana. Leva milhares de pessoas às compras, com grandes promoções, grandes descontos em lojas e sites. E aqui no Brasil não é diferente, a não ser pelo cuidado redobrado que o consumidor precisa ter para não ter uma dor de cabeça depois das compras. Qual é o preço daquele produto no mercado? Então ela faz essa busca, quais os fornecedores que têm aquele produto e qual o preço que está sendo praticado. Se ela vir que aquele produto está em uma determinada promoção, aí ela realmente saber se aquele produto, se o desconto que aquele fornecedor está dando, está dando, se aquele desconto é real. Porque o que a gente tem visto muitas vezes na prática, muitos fornecedores, eles, nas vésperas desse período, eles aumentam os preços e quando chega nesse momento ele aí diminui, ou seja, e esse preço que ele está praticando é o mesmo anterior. Então na verdade não houve nenhum desconto real, o nome disso a gente chama de maquiagem de preço, ele aumenta nas vésperas para diminuir e o preço ficar igual como era antes. Então o nome disso é maquiagem de preço. Ter cuidado com sites que não estão hospedados no país, ter cuidado com indícios de, olha, as pessoas mandando ofertas para o seu WhatsApp, mandando oferta para as suas redes sociais, para o seu SMS. Muito cuidado com fornecedores que a pessoa não sabe quem são. E se a vontade de sair comprando for muito grande e o consumidor for lesado ou perceber que algum estabelecimento está agindo de má fé, de acordo com a defensora pública, é possível denunciar para garantir os seus direitos. Tem delegacias, ele pode fazer no PROCON, na defensoria, no Ministério Público, são órgãos de defesa do consumidor, então ele está sempre atento, inclusive para ele não cair nesses golpes. E aí